Legendado por TIAGO ANDERSON Tô meio afim de jogar de A, véi Oi Como assim? Como é que a A contra o Henrique vai doer, né, véi? Foda-se O Gabriel tá afim de jogar com um Hiro que não anda, véi É, tem alguma coisa errada comigo Exatamente, normalmente você gosta de Hiro mais móvel Hiro mais rápido? Pior que eu gosto do A, véi Ele é meio bostão, mas eu gosto dele Bosta congelado, tá ligado? Void é good Ai, eu tava... Hiro del topo Hector Cthulullu Belo nome no Warlock Johnny Braveson Cê tá brincando comigo, viu? Tô sentia com Void Ah, Void é bom, Void é bom Ah, Void é bom Tengo lá muita energia Mano, Void é excelente com o nosso time Excelente O único problema é que Ele vai ter que jogar certinho Pra ele não me colocar no Crono O Shaker ainda é tudo bem Se o Shaker pular o Tai e depois o Shaker tomar Crono, foda-se Agora eu não posso tomar Crono Ah Ahn Ahn Bora Mano, a nossa teamfight tá insana, véi Vai ter que jogar aqui Eu os caralho é melhor Não Tem que inovar, né, cara Fazer e acha Fazer e acha Fazer os dois Ah, aí Aí começa a dar vantagem Nossa, apareceu Alguém vê meu Void, véi Não se assuste Vai ser o destaque, vai vendo Parecendo um carnaval essa porra, certeza É uma coisa Ou Ele tem cara Mano Ih, chupi, cê tá cortando Parece os bichos da RPG do Bruno Toma no seu cu Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Nossa, é verdade, Bruno Você que mestra RPG Eu vi um videozinho esses dias De um cara falando que assim Nenhuma das regras do D&D Estata que você... Nossa, que bagulho feio, mano Meu amigo Parece o Mind Flayer, véi Exatamente, parece o Mind Flayer É o que eu falei Que eu... Que ele fala que nenhuma das regras do D&D Estata que quando você sumona um animal Ele tem que ser sumonado no chão Ta E ele resolveu contar isso pros players dele Aham E um cara sumonou um urso em cima de um inimigo E destruiu o inimigo Aham Bom, é por isso que quem... Eu acho que é genial, velho É por isso que quem dita as regras na verdade é o mestre, né? Sim Tipo, dentro das regras do D&D Não tem nada que estata que o bicho vai ser sumonado no chão Porque o legal de RPG de mesa É que tipo, as regras do RPG de mesa elas são completamente mutáveis Sim Você adapta as regras conforme o que você quer mestrar, ta ligado? Pega esse seu Dildo novo ai e vamo ali Sabe aqui Meu Dildo novo É, essa porra dessa arma ai que você ta usando Bora É Eu vou ver o que eu vou abrir 30 segundos para a batalha Tá embaixo da escada sabe Um pouquinho só Um pouquinho só Oxe Que eu saiba ali não da visão Ah, as escadas tão meio bugada velho As escadas e o Creep Agro Tá tudo meio bugada É Meu amigo eu vou ganhar tanto dano agora Amor pagode Amor pagode aqui mesmo vei Amor pagode aqui mesmo vei Olha o meu dano Olha o meu dano Nossa, quase ele morreu Ah, eu morri É, eu morri Uhum Tipar você também Um pouco aqui O que que ela... Tipar deu ruim Tipar não Tipar não Espirito é muito forte vei Fácil uma das melhores spells Eu vou lá O que é suporte? Ai caralho O hc é o bounty hunter Estranho isso Você pegou? Não Onde é que tá speed de bosta? Puta vei Boa Corre filho da puta Vai, ala Ta ai Não da Ui Arrobado Ele fez o pu? Não A nossa creep não vai deixar A nossa creep não vai deixar Desce, desce do top Linda Desce Lord Desce é um command Desce é um command Vira a lei É isso mesmo I ate My light Toma Que que tem blight Tava deixando com zero de armor, isso é ruim Falte Olha o cavalinho ai Ah Droga Porra de Warlock chato Olha o bicho do celular Vem ai, vem ai Toma na base aqui Trazendo um base pra gente Hehehehehe Fica tranquilo que eu to trocando com ele Fica tranquilo que eu to trocando com ele Fica tranquilo Nossa Eles bloquearam esse campo aqui Ah mas foda-se Uau de barro Nice Filho da puta Oxi Tô indo ai Existindo ai Ahmmmm Bitch Bitch Eu vou vozav Vvazav Im Vou Vou ter que fazer моя Me smith Mi smith Faço Meu aviso Faço o поряд eu já matei o rick eu tô felizão Achei que eu consegui clipar ele. Miss, Miss Leon. É o Lion, Mindy? Interessante. Boa, mano. Boa. Jogou muito. Boa, mano. Boa. Jogou muito. Hey, harass. Miss, Nid. Feels fucking good. Bane. Adoro. O cara vai matar meu... Tem Ward deles ali. Aonde? Aqui? Tinha, né? Amizinho. Eu tenho isso aqui pra você, se eu precisar. Sof. 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 Pode, pode, pode Fica da puta Calma aí Calma aí, calma aí Deixa sair esse bagulho aqui que eu tô apanhando pra caralho Tá mizinho, tá mizinho Ó Pronto, apre aí Sobe Eu tô sem dance, tá? Vou terminar Volto Beleza, para vocês Tá tudo Tudo bem Smid Virando outro aqui Tá Aqui Boa A gente bateu, filho da puta É o B Vai tomar um stun, vai te matar Matar o Bounds é um skill muito forte, véi Tá, cadê o Má? Ai você Ele morreu Vamos lá A única morte de paz Que vai viver Tp vai sair aí O Gundar tá top, o Gundar tá top Eu vi Tem dois inv, velho Que delícia Eu já te dei já, o suporte é pra mim. Calga. Meu Deus. Nossa. Nossa. Cuidado. Você recebeu o meu deus. Aqui. Aqui. Caralho. Mezmeed. Mezmeed. Nossa. O que é possível? Muito bom. Eu vou enxergar. Eu vou enxergar. Eu acho que é. Foda-se. Mais um negócio. O que é possível? O que? O que? Oh, meu. O que? O que? O que? A Coração da Criência me apreende? Eu vou aller a criação. O que? Tá de boa? Não Nossa, eu quero muito essa broom handle ai mano, se eu não for querer Ah, você me pegou Tomei o coiso, vou dar tudo pra lá Eu tomei, não, volta Top Oh Morreu É Vem aqui, Vem aqui Honorlock Rapaz, só vai, só vai, só vai Teve a ferramenta A sua torre é de ataca Que tipo de skipper você está? Olha quem está falando Nunca for, cara Tuve a ferramenta Calma, manter o espírito lá pra frente Eu tô com o trach É Toma ele Veio um aquilo Meu espírito estava lá na frente já Juro, eu não entendo quase nada do que esses Zeus ta falando Não é o Zeus, é o Shaker que ta falando É o Shaker que ta falando? Agora é o Shaker Esse rio é chato, mas escala super mal Sai dai Void, sai dai Eu to sem ult ainda, é ruim pra mim brilhar só Tenho Vem aqui Vem comigo aqui pra gente guardar aqui essa porra Tão só esperando o centro porque consegui jogar Caralho mano, embaixo da torre é osso vei Ah, ta explicado Eu já to engatilhado Já to engatilhado Não, eu não consigo não Vem aqui 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 O que é necessidade né? Hã Padrão Tô mal Radiant, a fortificação pode salvar eles Qual é o porto em uma storm Fugou com a ponta pra pular em Vivo A fortificação A fortificação A fortificação A fortificação O que é? Escolhu O que é? Deixa eu atacar o cara, véi Tô morto Deixa eu atacar o cara, véi Vocês me fodem, véi Droga Mas quem atacou o maluco, véi Não entendi Ninguém atacou O que? O Leon? O Lion? Não, ninguém atacou não Meu instante é level 1 Por isso? Foi rápido Nossa, morri 6 vezes já, tá foda Morrendo muito fácil Eu morri 5 É, o BH tá forte, véi É normal O problema do BHHC não é que ele é fraco É que ele não escala, véi Tipo, ele tá nesse momento Ele tá num momento mais forte dele, tá ligado Sim Ele não fica mais forte que isso Esse é o problema do Hero Que é a hora que ele tá com uma desolator novinha Papapá Os Hero tão com pouca armor Ó, o Gondor tá vindo aqui O Gondor tá vindo aqui O Gondor tá vindo aqui Eu não tenho Tem um que você entra aqui no chão Ó, por isso que ele tava vindo Ó, por isso que ele tava vindo Fez Certo note Tchau Tchau Existindo Tem dois Tem dois Toque Quero fazer agonimistar Eu vi o Gundar ai Morto Pegou nas costas Morri Pegou novamente Mortou o Gundar F*** Tô muito ler Normal Vécia ideal Nossa o Traposco Nossa Muito rápido Eu tô fazendo dramas já Vocês tiraram a ward Tinha ali deles Tira a ward aqui Tira a ward deles aqui Aproveita que eles estão Sem o Gundar Tem uma ward deles aqui Tem uma ward deles aqui Eu tirei, não tirei? Não sei, eu não vi mano Você tirou? Você tirou? F*** Vou voltar, vou voltar, pera ai É então, eu não vi que você tinha tirado Aqui, tava bem aqui Ah, tiraram Ah, tiramos sim Tem um 4 passos Pronto Pronto, vai conseguir jogar agora A gente O 7 passos Pronto, vai conseguir jogar agora O 7 passos Pronto, vai conseguir jogar agora O 7 passos A gente vai jogar agora Vai roxar um H-Nin, beleza Pra jogar ironcore é isso que você tem que fazer Ah, pra gente é bom esse jogo de comadre, olha o nosso leite e olha o deles Tá dançando com o imbecil ali Ah, o Gondor no top Ah, o Gondor apareceu no top agora Não tem cara da puta, não precisa ir no bot O que o meu shard faz mesmo? Ah, o teleporte no next combo, não é interessante Ilusão? Não, velho, é ilusão Tem ilusão Ó Acho que é bait esse Warlock aqui Eu vou ser bait, eu vou ser bait Eu vou ser bait Eu Deve ser bait o Lion O Bound tá top Vamo matar Vamo bot, vamo Morreu O Centauru tá aqui Feel A quantidade ruim vai acontecer Tem mais alleine Kö Tem uma porquem Me partir Uh To sem FF Doze Doze Eu vi Eu também Boa abraço Toda hora me capa Derruba o bot Meio Vai levantar Tô de solar crest já Minha 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 Hum Agora a gente vai se foder Ou não o rick startou ali, você é a menor noção? o start dele não foi ruim, se fosse o void a gente tinha morrido, mas o chupi fez a boa sim o que ele fez? o que ele fez? o que ele fez? vamo levar a mid vamo levar a mid vamo levar a mid vamo pegar só a coisa aqui oh Mas vamos mid, vamos mid Zeus? Divirta-se Nossa, o cara tá tudo vivo agora Marlott tem um É então, não tem o que nem ter medo Marlott, posso ficar As estruturas radiantes são fortes Como é? Ah Ah, vocês não pegaram o bagulho Boa Nossa, o outro foi lá dentro Matou ainda O Shiker é loucaço Da hora, da hora Não me cabe Não me cabe Não me cabe Oh É, mano Ah, agora não me cabe Ah, agora não me cabe Não me cabe Não Não me cabe Não me cabe Não me cabe Eu estou fazendo build para remover a Armor Por isso que eu fiz o Crast Que aí o Crast Essa build Ele enfraquece O cara falou pra você O cara tá querendo que você vai Eu ia fazer pipe, mas não acho que pipe vai ser uma boa pedida não mano, a gente ta sofrendo mais com armadura do que... O que eu vou é fazer Vlad A hora de armadura pro time Lotus eu ia agradecer para um caralho Vou fazer Vlad e Lotus Tac speed ou menos cd? Ah, menos cd com certeza Tac speed eu vou conseguir cruzir Você que sabe Confio na sua call Lotus Não, meu Se arrum Quer, se quer Eu queria um regen, velho Eu queria Estou esparvado de mana Eu não quero falar de não Filha da p*** Tá formando toda a jungle e toda landing Faker Isso que ele é posição 4 Só isso que eu falo Warplane nem sou eu Não veio reclamar não Farmou a jungle toda Tá se matando Saúde Terceira vez que você se mata Não O cara não ajuda mesmo Muito bem reclamando com o time Parece alguém que você conhece? Não Um tal de Irineu Mata sozinho F*** Fazer um monte de aula aqui Mas esse check ele tá vacilando ele... Ele do nada ele... Ele buga, velho Vai pra dentro dos caras O time que começa a ganhar O cara... O cara acha que tá forte pra c*** NOB! É... Ferrodou legal Ah, eu... Eles tão tudo ali no nosso jungle Guarda 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 Sim Eu acabei dois hits desse bounty hunter, velho Pelo amor de Deus Normal mano, olha a build dele Guarda 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 Meu Deus, tu tá na... Ainda bem que tinha assim Ué... Batendo no flip aí Eu não tá vendo que tem um cara morto Do outro time Certo, foi que... Você aqui... Foi... Acabei Easy? Leva top aí... Fala pro seu amigo Parar de se matar, mano Fica mais fácil Fica mais fácil Vou... Fazer Vlad pra gente ter armor, beleza? E eles tão fazendo build de redução de armadura Aí a oreazinha de armor vai ajudar Vai... 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 Ai... Vou fazer o autos depois Que que tá bot... Dá pra levar aqui Vou fazer... A... 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 Qual ordem que eu vou fazer? Linde é onde? Vai Void, vai Void Vai morrer isso, caduco Esse checker é meio caduco Vou cortificação Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Eeeeeeup Ah tomei hora de silence ali mano Nossa o VIH ta na merda ali Volta Eu não tenho mana cara Eu to tomando a daga Tô tomando a daga Tem sal Aqui no rolo Não eu to ali em baixo To sem mana nenhuma Joga junto Daí Dei arma pro cara Armour pro cara Aí foi os Logo tu vai back Opa Tá morto Mata Mano acho que eu nem vou fazer Lotus Acho que eu vou direto pra Assault Essas redução de Armour ta fudendo Vem 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 Depois eu faço Depois eu faço a Assault Tô carregando 300 auras Mas é pra isso que você serve É eu sei É uma puta de aura Olha o tanto de armadura que eu to Gabriel Vem 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 Se eu fosse Se eu fosse você não vendia essa Rafe Band até o fim do dia Eu ficaria com essa porra só de pirraça Eu sou muito vida da porra Não compensa Não foda-se eu Querem que eu ulti ou não? Querem que eu ulti Tô cabeçudo Ou alguém quer esse Minotaur Hunter aqui? Ó Ó o cara aqui de novo Aqui ó Ó Ó Não Não Ele tem a Aegis Vem 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 Veio Agora Vai ficar esperto só, né? Vai pro GG hein, vai pro GG Ó o Zeus, dando hit na turma Aproveita que o Vondar tá morto, bora, 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 subi, bora, subi Esse item tá muito bom, véi O que é isso, cara? Bom Eles tiveram que usar Fortify Eles tiveram que usar Fortify Nossa, Zeus, 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 Zeus Vai, mano Aqui, ó Prezende na top, cara Bora Droppou item perfeito pro Sam Tô colando Tô colando, tô colando Tô colando Vai não, véi Deixa, deixa O Void saiu, o Void saiu Deixa Tá com pouca mana, véi Pulo no suporte e mato Não consigo matar os cara assim Não consigo matar os cara assim Tem pouca mana, véi Pulo no suporte e mato Tô com pouquíssima mana, velho, tá osso É, tô vendo, tá foda Trazendo duas clarete Vou fazer assalt agora Eu queria fazer agonimis, mas assalt vai ser melhor Fazer um lootstone Tem mais armadura pra gente O dano do Gondar já caiu muito Por isso que é foda, esse hero domina o early game E depois cai e não consegue fazer nada Valeu, mano, valeu Cara, tem que berrar com esses malucos Tirou o serve pra lavar, porra Foda-se aqui, ó Foda-se aqui, foda-se, bate aqui Eu acho que ele tem boa ideia É o dardo do Rick, velho Vou pular lá e vou multar ele Eu sei, não é nenhum, velho Pelo amor de Deus Não, vou tipo sair um pouco Tem que entrar enquanto o Gondar já morreu Esse bagulho não dá pra despelar, velho Coisa chata Quer tentar ir roxando ou não? Nossa, o Shaker foi, mano Nossa, o Shaker foi, mano O que você tá fazendo, velho? Nossa, o Shaker foi loucaço agora, mano Eu consigo matar todo mundo, gente Ah, tô ligado Você tá forte pra porra O cara era o de viajar, fazer a Shankaiya O cara É que pariu Que bom, que bom, que bom Tô meio sleep Nossa 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 Caralho Tá em cooldown meu bagulho, tá? Só pra você saber Eu tô morto 5 segundos Eu vou dar um Snipe lá no Lion Sai fora, sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Opa Opa Tô vivo Sem man Roxar Roxar Hein? É, aqui o offlane faz item de offlane Não é offlane brincando de HC Não tem Roxar, não tem Não tem Roxar, não tem Eu li igual um livrinho agora, velho Não, não Vai não Ele se deu track de novo velho Não, não vai não, não vai não É bait Eu sei Eu sei Eu sei mana Toda hora Eu sou Ele deu track nele mesmo de novo Vem cá o Void Engraçado Void Void Utupida da puta Eu vou virar um Clarity Com forma de pinta Por favor Clarity man Clarity Faz uma bota de mana logo então Foda-se É, foda-se Duas botam uma pra cada pé Foda-se Ai, cara Não, eu achei que aqui tem Não, Gabriel, não Não tem Roxar Eu não tenho não É, hein Não tem Ghibli Ficando essas coisas A bota de mana não acontece Ah, eu já usei dois no cubo aqui Tô sem ult, mas Tô sem ult, mas Carcai Você Morreu E eu Toma, fecha Oh, oh Caraca Puxa Só vai Certo Um 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 Pra É Um Dois Um 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 Nossa! Bote, bote. Dois ass. Tá dando certo. Entendi. Volta. Eu vou empurrar top com a Nimbus, tá? Caralho. Vamos roxir. Vamos deixar ele. Ele deve ter nascido. Bora. Deu. A gente vai top. Tem um cara aí atrás. Vamos ver. É um rei, tipo. Deixa pro... O picolé. Covado. Eu sou meio demente. Pronto. Bom, como o jogo agora é roxan. Vou preparar umas wards aqui já. Ahn. 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 Let's out of control. Ahn. Ahn. Ele toma. Ele toma. Ele toma, ele toma. Ta ótimo. Acabou, Ju. Já era! Ahn. Fora só na foto. Pra quê? Então, já dispõe você. Vocês vão acabar morrendo ainda, o Gondor está aí. Os Zeus morrem. O cara é muito bom! O cara já aprendeu! Ele deu uns 5 ou 6 tracks nele mesmo. Isso que eu chamo de auto sabotagem. Se isso ai não foi auto sabotagem. Eu vou ali pertinho da fonte. Nossa o Shaker morreu 9 vezes vei. Caralho mano. Eu também, mas eu matei 9. Meu amigo, esse gostou de se matar. Eu não vou ter. Olha só. Eu não vou ter. O segredo é jogar com o Void mais feio que você puder. Faz a combinação mais feia que você tiver e só vai. Bom que... Agora eu não saí na foto não. Tô morto 5 dias. 15 segundos eu fôo download do Lion. Não saí na foto não. Não saí na foto não. O negócio é que o Chupin não tem uma gota de mana. Não consigo chegar lá. Bata isso. Bairro é muito chato né véi. É porque eu sou um melhor. Agora tá chupin. Ah. Tive de 4 de cabo. Caralho. Vem flutuando 6k de gol e beleza. O Chupin quiser ele liga o BKB e acaba com o jogo. Compra uma torre pra não Chupin. Tô chato aqui mano. Sai daqui Deus. Chega que muna. Que lava você. Ai vc. Tem que der uma dormida ali. Filho da f***. Pronto. Era tudo pra cacete esse rick. GG. Nossa mano. Pior que eu sabia que a gente ia ganhar por causa dos piques.